Dan da Dan, tá aí o mangá, viado, que ele faz menos sentido do que o One Punch Man, porque metade do plot se baseia em procurar os ovos desse moleque que foram literalmente roubados por um espírito que pega a trolha dos outros como maldição. E em paralelo a esses eventos, raças alieninas estão invadindo a Terra, e sim, isso inclui o Cthulhu e o Xenomorfo. Meu Deus do céu, mano, esse mangá, ele é um caos, mas um caos maravilhoso, e a gente vai estar acompanhando a história dele aqui hoje. Mas antes do vídeo, pra você que me inferniza pra trazer vídeo de mangá aqui pro canal, dá o like, comenta aí, viado, compartilha, porque aí dependendo do desempenho do vídeo, mano, eu volto a trazer vídeo de mangá aqui quase que semanalmente no canal, quase. Bom, mas não vou me enrolar mais que isso, porque hoje nós vamos falar de Dan da Dan. Bom, começando pelo óbvio, que é a arte do mangá. Primeiro, o que a gente tem que levar em conta é que o tema desse mangá é Romance Battle Shonen Comédia e Paranormal. Básico, né? Mas a arte consegue captar todos esses temas muito bem. Seja quando os personagens se transformam, seja nos painéis grandes que tem aqueles bichos absurdos, seja nos momentos de comédia, a arte não decepciona em nenhum momento. Cara, me dá muito uma vibe do Yusuke Murata, o ilustrador de One Punch Man, porque é a mesma versatilidade e a mesma qualidade, porque, meu Deus, olha este painel, meu amigo. Ok, mas beleza, vamos para a história para eu tentar explicar o Dororredouro 2.0 aqui. Bom, aqui a gente acompanha a protagonista Ayaz, e uma mina que a gente já vê que ela é meio pirada das ideias, porque logo no começo a gente vê ela metendo uma bicuda do humano, e ele mereceu, sinceramente. E a gente também acompanha bastante esse moleque aí, o Ocarum, que ele é um moleque que estava sofrendo bullying, e a Ayaz vê aquilo e vai lá para tentar ajudar ele, tá ligado? Por meio que está com pena. E ele, como era isoladão, usa aquilo de oportunidade para trocar uma ideia com ela, mas meio que eles acabam discutindo, já que ela adora essas paradas espirituais, já que a avó dela é uma médium, extremamente famosa, e ele curte ovnis, caralho. Mas um fica tirando sarro da cara do outro, até que eles falam, ó, então tu vai num lugar onde apareceram ovnis e eu vou num lugar onde tem um fantasma, pode crer? Aí na mesma noite ela vai para um prédio onde teve atividade alienígena, e ele vai para um túnel que é mal-assombrado. E bom, digamos que os dois estavam extremamente certos, já que o Ocarum tromba com essa velha aí, a vovó Turbo, que é um espírito que ele se baseia em velocidade. Se ela conseguir te ganhar numa corrida, ela vai roubar teu pau. Acabou, não tem papo. E a Ayaz encontra esses bichos aí que estão se disfarçando de humano e levam ela para a nave deles. Em resumo, esses alienígenas estavam evoluindo bastante para conseguir dominar o planeta Terra, e eles estavam usando os seres humanos para conseguir acelerar esse processo, ou seja, a Ayaz vai de eclipse, né? Só que antes disso acontecer, como o Ocarum estava sendo amaldiçoado, ele sai do celular dela para tentar pegar a Ayaz, acaba mordendo a trolha dos alien tudo, porém como ali não era 100% espírito, quando o Ocarum era felido pelos bichos, a vovó Turbo parava sem ter muita escolha. E vendo toda aquela situação horrível, incapacitada, a Ayaz desperta os seus poderes psíquicos herdados pela sua avó e destrói a nave dos bichos. By the way, isso é tudo no primeiro capítulo. Bom, eu acho que já deu para pegar a parte da comédia do mangá, tá ligado? No primeiro capítulo a gente teve possessão, despertar de poder, alienígenas velhas que roubam piroca. Porém a situação ainda não estava muito boa, tá ligado? Porque por mais que eles tivessem se livrados daquilo, Ocarum continua amaldiçoado, e por mais que a Ayaz consiga afastar a maldição um pouco, enquanto a vovó Turbo tiver a trolha dele, ela não vai sair do corpo do moleque. A solução para isso seria eles irem lá no túnel e desafiarem a vovó Turbo para uma corrida. Se eles ganharem, muito bem, a trolha é devolvida com sucesso. Só que é claro que esse mangá é um caos e existe pouco para nenhum momento de respirar, porque quando eles chegam na casa da avó delas, eles são mandados para uma dimensão diferente com o Alien Sumo. Alien Sumo. A ideia que eles têm para derrotar esse bicho extremamente forte é a Ayaz suprimir os poderes da vovó Turbo para ele conseguir meio que se transformar num Shinigami, tá ligado? O maluco sacudo Bleach. E dá bem certo, porque além dele ter um design... Caralho, que design foda! Ele dá um dano considerável no bicho, mas não é o suficiente. Então o jeito que eles acharam para derrotar o bicho é fazer um buraco onde tem aquele portal japonês clássico, tá ligado? E colocar um selo para maldições que também funcionava nos Alienígenas, fazendo esse bicho aí derreter totalmente. Só que, de novo, o Ocarum continua amaldiçoado e a maldição não quer nem saber. Ela ia pegar a Ayaz e devorar a mina viva. Mas nesse momento que nós conhecemos a lendária médium avó da Ayaz e Firão. Inclusive, essa é uma senhora de sabe-se lá quantos anos, não questione. É um mangá de comédia. E ela simplesmente arrebenta a vovó Turbo. Ela estava em posição ali se ela quisesse exorcizar ela, mané? Tranquilamente. Mas ela não ia fazer isso por conta do Karun. Porque além dela ser super épica e aparecer nos momentos mais fodas, ela é muito coração grande, cara. Vocês vão ver o circo que esse mangá vai virar daqui a pouco. Porém, o arco pra recuperar a trolha do Karun começa, filhão. Então eles vão lá pra desafiar a vovó Turbo, que tinha se fundido com um espírito ainda mais poderoso. E o jeito que eles encontraram pra ganhar é sair do range de efeito daquele espírito. Ou seja, se eles saírem da cidade, ela vai entrar em combustão espontânea. Eles conseguem vencer a vovó Turbo, já que eles reprimem ela no corpo do Karun. Ou seja, ele conseguiu usar a transformação dela sem ter muito problema. Mas aquele espírito mais forte acaba saindo do túnel, filhão. Karanguejo.jpg E essa perseguição é maravilhosa. Todos os painéis dessa parte são muito bem feitos, filhão. E pra piorar, quando eles ganham alguma distância ali, o Karanguejão possui um monte de pessoas. Eles começam a correr atrás dos dois. Mas eles obviamente ganham, já que a vovó Turbo tinha um pouco de orgulho quanto à velocidade dela. Então eles se atarracam num trem, ela vai atrás, eles prendem ela e ela pega fogo. Trolha devolvida com sucesso, mas tem um problema. As bolas ficaram pra trás. E a vovó Turbo também não tinha ido de base. Ela usou o corpo do Karun pra viver ali numa forma bem fraca pra conseguir recuperar energias. Mas é óbvio que a vó da EASI nota isso. Eles isolam a consciência dela dos poderes. Então a vovó Turbo virou um gatinho. E agora o Karun tem acesso aos poderes dela do jeito que ele quiser. Bom, agora a gente começa o segundo arco, arco bolas douradas, pra ver se eles encontram, né, as joias do Karun. E meio que não demora muito tempo pra eles encontrarem a primeira. Quando essa mina aí, a Aya, pega uma das bolas, ela começa a receber energia espiritual delas. E aí ela começa a ver fantasmas e os poderes da EASI. O que faz ela pensar que ela é uma demônia e ela tem que eliminar ela. Porém, é claro que elas não vêem só os poderes da EASI. Essa gracinha de fantasma que tava assombrando ela a vida toda, aproveita que ela tá sendo vista pra fazer uma aproximação ali. Derrotar esse espírito não foi muito difícil quanto à vovó Turbo, graças aos poderes do Karun. Porém, também tem o fato que esse não é um espírito maligno. Na verdade, aquele era o fantasma de uma mãe solteira que ela tentava fazer tudo pra dar uma vida boa pras suas filhas. Mas quando ela acabou se envolvendo com uns caras errados, eles pegaram as filhas dela e sabe-se lá o que eles fizeram. Fazendo com que ela optasse de base e ficasse assombrando a Terra. Até quando a Aya, criança, confunde ela com a sua mãe e aquilo faz ela perseguir a Aya, porque ela queria ser chamada de mãe de novo. Ela nunca teve a intenção de ferir ninguém, mas ela ficou tanto tempo viva que ela distorceu as suas próprias vontades. Depois disso, ela quebra o próprio maxilar pra provar que não vai ferir mais ninguém. E vendo que a Aya tava muito ferida, ela sacrifica a sua própria aura e dá pra Aya conseguir reviver. Já que no fim, tudo que ela queria era poder se redimir como mãe por achar que ela não conseguiu fazer o suficiente pelas suas filhas. E cara, essas histórias são muito legais, tá ligado? Todos os fantasmas têm umas historinhas assim que são bem tocantes, mas essa em particular, eu acho que ela é a melhor. Uma bola foi pega com sucesso, só que o problema, mané, é que daqui pra frente, caos. Apenas caos. Os aliens começam a perseguir o agora trio, já que a Aya também consegue se transformar num Shinigami, sei lá como é que chama isso. E digamos que ela fica poderosa pra caralho, mané. Sem contar de novo. Ai, o design. Ai, design foda. Porém, tem um problema, já que os aliens dessa vez recrutaram ele mesmo, o monstro do Lago Ness. E pior que isso, esse alien boxeador se funde com um daqueles camarões que dão uma esporrada nervosa, que se funde com o monstro do Lago Ness pra eles enfrentarem eles ali numa escola, numa dimensão diferente feita de água. Só que quando eles conseguem derrotar esse bicho, esse alien boxeador aparece porque ele queria continuar lutando. Não porque ele era nobre ou porque ele precisava salvar o seu planeta, não sei o que. Na verdade é muito pelo contrário, já que ele era um alien muito mais fraco da categoria dele, que fazia trabalhos paralelos pra conseguir pagar o tratamento do seu filho, que tinha uma doença muito rara e precisava de sangue todos os dias pra poder sobreviver. E como a rapaziada se compadeceu da história dele, eles falam, não, a gente vai tentar ajudar. Principalmente quando eles descobrem que o sangue dessa raça é leite. Ele ganha uma vaca e final feliz. Logo depois desse moleque, aí o Gigi vai morar com a Aya por um tempo, já que seus pais foram amaldiçoados por um fantasma, no mínimo simpático, e eles não tão conseguindo se livrar dele. E no meio desses eventos, um boneco de anatomia da escola possuído corre desesperadamente pra encontrar o seu amor que foi jogado no lixo. E como eles se compadecem com a história deles, pronto. Agora ele faz parte do grupinho principal. Eu falei, mano. Olha o caos que tá essa mesa de jantar já. E eles já desembocam direto pra ir na casa do Gigi pra ver o que tá rolando lá. Mas assim que eles chegam na cidade, eles veem que aquela vila inteira tava numa conspiração desgraçada, já que eles pegavam estrangeiros e davam de sacrifício pra um deus minhoca gigante que vivia embaixo da própria cidade. E aquela minhoca soltava raios psíquicos que faziam as pessoas quererem ir de base, que era o que tava afetando os pais do Gigi. Mas como isso não é absurdo o suficiente, porque a gente tá falando de dan-dan-dan e sempre dá pra subir um degrau a mais, o fantasma fazia exatamente a mesma coisa. E eles ficam numa luta épica de você vai ser mandado de base, não eu vou. Enquanto eles estavam nessa luta ali, eles aproveitam pra arrebentar a cabeça da minhoca, mas não adianta. Cresce outra logo depois. Eles iam ter que fazer um bagulho mais direto. O Gigi começa a entender um pouco mais sobre aquele espírito e vê que ele era uma das crianças que tava sendo sacrificada há muito tempo atrás. E tudo que ele queria era um amigo, já que ele ficou preso a vida inteira só pra servir de sacrifício pra aquela minhoca. Mas diferente do Último Espírito, esse era o espírito de uma criança. Ele era bem mais irracional e birrento. Ele queria se vingar e nada ia mudar a opinião dele. Então quando o Gigi sente empatia por ele, ele usa aquele momento pra possuir o moleque que fica num design... Eu amo os design desse mangá, vai se fuder. Então ele fica 100% possuído. Ele não consegue controlar nada ali. Ele tá sendo 100% usado pelo boneco. Então a avó deles vem numa nave ali em Ingena pra salvar os dois, prendendo o Gigi no corpo do boneco de anatomia. O mangá, como já tá dando pra ver, é caótico de ponta a ponta. Porém, ele ainda tem bastante pausas pra desenvolver o romance dos personagens, principalmente da Ayazi e o Okarun, o que é realmente legal, é muito bem feito. Eu tô deixando passar aqui, porque eu não quero que esse vídeo tenha um ano de duração e também porque eu tô focando mais nas bizarrice, que são bem mais interessantes. Então, Malandro, pode ler que a bizarrice... Já deu pra ver, né? O bagulho tá garantido. Mas também a história, o romance dos personagens é muito bem feito, vale muito a pena de acompanhar. Bom, mas voltando, o Gigi tava sofrendo bastante com aquele espírito possuindo o corpo dele, que ele ativava toda vez que ele entrava em contato com água fria. Porém, quando ele tem a oportunidade de exorcizar ele, ele nega, porque ele sabe que aquela criança ali tá sofrendo, ele só quer um amigo pra brincar. E isso fica bem mais óbvio quando o espírito se acalma e a gente vê que ele age que nem uma criança mesmo, tá ligado? Existe uma inocência ali. Mas sem tempo pra espíritos, porque uma raça alienígena de outra galáxia está invadindo o planeta Estratosfera. Essa mina aí, a Vamora, que ela também é uma alienígena que sofreu na mão dessa outra raça que tá atacando a Terra, mostra pra gente que eles são os Cthulhu, que tem um corpo extremamente frágil. Então, pra conseguir atacar outros planetas, eles fazem armaduras roubando a cultura de outras civilizações. E a Eze tá ali trabalhando no seu café, não sei o quê, só que quando ela volta... Meu Deus! Eu me arrepiei tanto quando eu vi isso, mano. Sem sombra de dúvidas, esse painel me deu mais medo do que o mangá inteiro de Tiz Man, que vocês sabem que aquela porcaria existe, né? No próximo painel, pior ainda mais, porque a gente vê que todo mundo ali do café virou um Tiz Man, tá ligado? Mas ó, vamos lá. Primeiro que eu dei risada vendo esse bagulho, mas eu sinceramente senti um arrepio na minha espinha, porque eu não tava esperando. E é isso que eu acho legal desse mangá. Ele consegue mesclar uma parada completamente cômica, sinceramente, o Tiz Man é parecido nada, e fazê-la de um jeito bizarro, tá ligado? É meio um rindo de desespero. Bom, mas a história ainda tá rolando, ela ainda não tem o final, então esse vídeo vai ficar por aqui hoje. Cara, Dandadam é um mangá sensacional. Ele consegue cumprir muito bem todas as coisas que ele se propõe a fazer. Ele é engraçado, ele tem batalhas épicas, o romance dele é muito legal, não é um detalhe que tá ali tipo, ai, que saco, eu quero ver o espírito batendo no outro. Não, você se importa com os personagens, o mangá ele consegue te engajar bem nessa parte do romance. Isso tudo sem desvalorizar o resto. E a loucura dele, de ter espírito, ali, não sei o que, é encaixada de um jeito tão legal, que começa até a fazer sentido no final da obra. Eu sinceramente peguei uma vibe bem um One Punch Man das ideias, quando eu tava lendo, e isso é sempre um positivo, porque eu adoro One Punch Man. Mas sério, rapaziada, leiam Dandadam. Tem cento e poucos capítulos, ainda tá lançando, então dá tempo de vocês lerem, irem acompanhando aí, pra ver o final, mané, assim que lançar. E bom, rapaziada, por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, videozinho de mangá, muita gente aí pede, então, dá uma fortalecida aqui, viado, que semana que vem a gente já traz mais. Bom, antes de ir, eu também quero mostrar uma arte maravilhosa do cenário parente. Eu tô falando, mano, é cada dia que passa, a qualidade dos desenhos aumenta, é fantástico, viado. Eu quero agradecer a todo mundo que tem mandado essas fanartes, de coração, gente, isso daí é muito legal, é muito divertido ficar vendo elas. E se você também quiser mandar uma fanart aqui, pra aparecer no final do vídeo, entra lá no meu Discord, o link tá aí na descrição. Antes de ir, eu também quero agradecer aos digníssimos, os membros do canal, e também os meus amores, os marcados pelo estigma, que são, o José Henrique, o Alexandre, o Giovanni Araújo, a Gabizuda, as Três Pijamas do Dragão, o Camilo Costa, o Patrick, o Matheus Augusto, o Samurai Victor, o Gabriel Lázaro, o Sasagueiro, o Felipe Chinobi, o José Newton P.F. Caldeira, o Arthur Felipe, o Victor Pendragon, o Evio Jota, o Laza, o Lucas Angeli, o Ender, o René Natan, o NJ, KLB, o Italo Araújo, o Carlos Zucarinski, o Black Bullet, o Ronaldo Gabriel, o Henrique Sampaio Muller, o Richard Cutter, o Conorrenda, o Mário Bernardo, o Adilson Jr., o João Fiusa, o Renan Feliciano, o Rodrik, o Panda, o Júnior Burro, o Revi, o Shaolin, o Denji Clan, o Ticatale, o Paulo Mecânico, o Roger Terra, o Roberto Lazzarotto, o Inácio Lives e o Natsuara. Muito obrigado, moçada, por todo o apoio que vocês têm dado aqui na criação de conteúdo. A ajuda de vocês é fenomenal, cara. Inclusive, vocês devem estar vendo que eu estou pegando uns patrocínios nos últimos vídeos. Então, vou melhorar bastante a qualidade de algumas coisas aqui do canal. Para o microfone novo, fazer um lapelinho ali da hora. Então, podem esperar que vocês vão ver uma melhora aqui no canal, beleza? Bom, moçada, mas por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!